Ainda que a Organização Mundial da Saúde não aprove a terceira dose da vacina contra a Covid-19 no Brasil, já há consenso sobre a necessidade diante do avanço da variante Delta. Além de São Paulo, outras regiões já têm data antecipada para a nova aplicação em idosos. No Maranhão, a campanha começou hoje, na capital São Luís. A dona Júlia, de 84 anos, foi a primeira brasileira a receber a terceira dose da vacina contra a Covid-19 em São Luís. O município inaugurou a fase de imunização para idosos com mais de 70 anos, residentes em instituições de longa permanência. A prefeitura da capital maranhense, que iniciou a etapa quase três semanas antes da data estipulada pelo Ministério da Saúde, explicou que cumpriu o calendário. São Luís completou o ciclo de aplicação de primeira dose da população adulta, completou o ciclo de aplicação de primeira dose dos adolescentes, e isso nos permite agora, após a autorização do Ministério da Saúde, dar início na vacinação com a terceira dose. No entanto, o restante do Estado informou que vai seguir o plano nacional, com aplicações no grupo, incluindo imunossuprimidos, a partir do dia 15. Outras capitais também anunciaram a antecipação da terceira dose, como o Rio de Janeiro, no dia 1º de setembro. Ontem, o governo paulista confirmou a dose adicional para o dia 6, atendendo pessoas com mais de 60 anos que tenham completado o ciclo vacinal há mais de seis meses. Já o Mato Grosso do Sul anunciou a imunização de idosos com mais de 80 anos a partir de amanhã. O Ministério da Saúde prevê aplicar para a terceira dose, preferencialmente, a vacina da Pfizer. Reforço, dose adicional ou terceira dose? A polêmica começa pelo nome. E à medida que já é realidade no país, chega acompanhada de inúmeras dúvidas. Afinal, essa etapa é de fato necessária? Vale a pena antecipar a aplicação antes de vacinar todo mundo com primeira e segunda doses? Existe imunizante certo para a terceira dose? Nessa semana, alguns estudos revelaram eficácia em mais uma aplicação da vacina, como no caso da Janssen, até então de dose única, que poderia induzir até nove vezes mais anticorpos com a segunda injeção. Outra pesquisa do Instituto do Coração e da USP recomendou a terceira dose da Coronavac em pessoas com 55 anos ou mais, também para aumentar a imunidade. O infectologista Evaldo Stanislau falou com a nossa equipe de reportagem. Nós sabemos que as vacinas são seguras, são eficazes e não importa a marca, elas vão trazer o reforço imunológico que é o que a gente precisa. Qualquer vacina, independente da marca, é melhor do que deixarmos essas populações à mercê do vírus e de uma reinfecção. Todas as doenças passam por isso. A gente começa com uma vacina e, ao longo do tempo, a gente vai aprimorando. Não apenas a vacina, como as combinações e os esquemas posológicos. No caso dos idosos, a terceira aplicação seria necessária, pois as células responsáveis pela produção de anticorpos sofrem processo de envelhecimento. A dose de reforço é absolutamente necessária, sobretudo nas populações mais idosas, nas pessoas com imunodepressão. E eu acrescentaria profissionais de saúde. E a gente tem que continuar vacinando quem ainda não se vacinou, sobretudo os mais jovens e os que estão com vacinação incompleta.